Ai, gente, ele voltou. Vocês lembram do Paulo Marçal? Paulo? Pabllo? Pabllo. Ah, tá, eu achei que só tinha a Vittar. Aparentemente, não. E agora, ele voltou a viralizar, né? Só que agora estão tirando chacota da cara dele. Sabe por quê? Ele e o Rodrigo, o apresentador, ó. Quem solta mais fics? O que é uma fics? É uma história... Como é que é essa história? Essa história, ela pode ser verdade, baseada em fatos reais. Ou pode ser mentira. Na maioria das vezes, é mentira. E só assim, fics do mais baixo calão, da mais profunda camada do inferno. Então, se preparem. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Essa daqui foi a primeira que viralizou. Que foi ele simplesmente falando sobre a turbina do helicóptero que parou. E vocês vão ver por quê viralizou. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do ser... Não sei se vocês sacaram, mas ele tava dentro do helicóptero. E aí, o helicóptero deu uma pane. E óbvio, tinha um piloto lá dentro, tudo mais, experiente. Que estudou aquilo, mas ele conseguiu detectar primeiro do que o próprio piloto. Caramba. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho, assim. Falei baixinho, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus quatro filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei... Você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Uai, mas... Peraí, peraí. Peraí. Vamos com calma. Não tá batendo. Primeiro, ele falou que era um problema na hélice. Depois, ele falou que o motor estava parando. Oi? Não tá batendo. Aí ele... E eu... Nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara. Calma. Mal começou e já parece. Fique da Vanessa, Aluf. As da Vanessa, pelo menos, estão bem construídas, né, amiga? Pelo menos a da Vanessa, às vezes, tem até um fundinho de verdade, ela só aumenta. Gente, eu não tô acreditando que ele falando que o piloto do avião ficou em pânico enquanto ele tava super calmo, dando instrução pro piloto. Vai ser o melhor. Ó, até a voz eu baixei. Vai, vai ser o melhor. E o olho é um regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa. Ah, entendo. Ele teve que lembrar o piloto que ele tinha curso de piloto. Que ele... É faculdade que faz pra pilotar helicóptero? Deve ser. Não é possível, gente. Élice mandou sete reais. Oi, Élice. Eu não fiz nada, gente. Tava tão tranquilo, né, Élice? Tava de boa. Eu tô aqui. E eu, assim, ó. Eu dei aquela olhada e pensei, será que é a última que eu tô vendo esse povo? E a Carol, assim, sorrindo. Tá tudo bem, ó. E ó... Eu não sei, realmente, quem é mais otário. Um, quem assiste e acredita, ou quem paga pra ver isso ao vivo. Eu acho que quem paga. Que pelo menos quem tá vendo veio de graça. Oi, que ditada. Aprendeu com o Naldo a fazer o fanfic. São primos. Helicóptero mandou sete reais. Oi, Helicóptero. Eu só queria atestar pra ver se esse suposto crente era crente mesmo. Não era. Porque ele não confiou. E crente morre também, tá? De acidente. Ai, eu sou crente, eu não vou morrer. Você vai sim. Tô com o c... na mão. Mas é ok, né? Isso aqui. Ok? Ai, eu vou classificar as fics, tá? À medida que a gente for assistindo. Essa fics, eu vou dar uma 3 de 10. Não foi muito convincente. Não foi muito plausível. Não achei muito coerente. Então, essa vai ter uma nota 3 de 10. Essa daqui, ele fala que se o piloto morrer, ele pousa o avião. Ele tem uma fixação por voar, né? Na vida passada, ele foi um pombo. Eu tenho avião, moço. Você sabe por que eu tenho avião? Porque se o meu piloto morrer, eu pousa o avião. Toda esse estudo pra virar coach. Que merda. Você nunca parou pra pensar isso? Meu... Não. Pior que não. O filho briga toda vez. Deixa eu ir na frente do helicóptero. Você dá conta de pousar o helicóptero se o cara der o problema? Não. Então vai lá atrás. E eu falei, a hora que você quiser aprender, tiver na sua vez, você vai aprender. E eu vou atrás. Se eu não quero ter a responsabilidade de salvar os outros. Mas eu só aprendo a pilotar, só aprendo a fazer tudo. A minha poltrona é a mesma dentro do jato. Eu posso estar lá no fundo do avião, que eu olho aonde aparece. Canto esquerdo inferior, todas as panes do avião aparecem lá. Nossa! Uau! Eu tenho entendimento do que acontece. Então, um dia eu tava pilotando, eu contratei um freelancer, que o meu piloto foi pros Estados Unidos. O Watchpad mandou oito reais. Tem fix melhores. Sabe qual que é o meu sonho? Eu queria muito que alguém fizesse uma fixe sobre mim. Eu ia ser alguém tão feliz. A carteira de lado, desse jato. Aí eu tô com o piloto, aí eu olhei no painel e falei assim, ó. Tem mais combustível na asa de cá do que na de lá. Vamos transferir? Aí ele... Tchum, 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 tchum. Está estragado. Aí eu falei, não tá. Aperta aquele botão lá. Aí ele apertou, ligou a bomba. Tinha que ligar a bomba pra transferir o combustível. Porque senão... Nossa, verdade. Eu era a bomba. Eu era a bomba e eu era o combustível também. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eu era os dois. Eu tava lá. Eu posso provar. Essa daqui, eu acredito que eu vou dar uma nota 2 barra 10. Porque assim, vamos lá. Se ele teve que transferir o combustível é porque não tava no ar, né? Esse avião. Então, como que ele ia saber, sem olhar em nada, Que um dos lados tá mais pesado que o outro, sendo que o avião não decolou. Isso sem ele ter acesso a nada. Ele olhou lá, sentiu a psicografia do helicóptero, do meio de transporte. Nossa, uma coisa lince negra. Jean Grey. Ele botou a mão assim, igual a vampira do X-Men Evolution. Ela piscou assim. Tem menos combustível. Então, a nota dessa fica 2 barra 10. Eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho. Realmente dá pra piorar. Tem gente, inclusive, indo nas palestras dele e ainda anotando as coisas que ele fala. É realmente, eu achei que só ver pela tela do computador já era castigo o suficiente. Ah, tá. Esse aqui é o pronunciamento dele. Que história é aquela do helicóptero? Conhece a pinda? Helicóptero, montanha, política, cadeia, estrogonofe, derrubar a mesa, wall. E sempre na boca dos atoas. Nossa, parece que ele digitou isso aqui assim, ó. Foi batendo na testa. Que história é aquela do helicóptero? Primeiro, qual dos helicópteros? Já tive três e tem dois hoje. Tudo isso tirando dinheiro de supostamente... Ai, eu não vou conseguir. Nossa, gente, eu vou ser processado. Eu tenho tanto de coisa que eu queria falar sobre esse cara. Sério. Não, basta o caso. É melhor até não falar. Então, é óbvio que você tem quatro helicópteros. Óbvio. Supostamente enganando o pobre pra ir ver a sua live achando que vai ser uma pessoa melhor. Achando que vai conseguir o que você tem. Aí é fácil. Até eu consigo três helicópteros. Até eu. Assim fica fácil, né? E outra, esse seu helicóptero não tá muito bom, não. Porque você acabou de falar que esse helicóptero seu tava caindo. Eu que não quero esse helicóptero velho, tudo remendado na silver tape, supostamente. Ai, eu não quero esse helicóptero não. Eu quero helicóptero babadeiro. Do Christian Grey. Na internet tem um negócio que chama pinda. Você vai jogando, 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 jogando conteúdo. Até um monte de gente mordendo a chubada e carregar cada um pro lado. E o grande segredo é uma história nova por semana pra todo mundo ficar replicando sem parar. Fico direto em... Uma história nova por semana. Nenhuma delas é verdade. É que eu não acho que vocês esqueceram. Vou refrescar, tá? A memória do último vídeo que eu fiz sobre ele eu já falei mais. Gente, vocês lembram da história das pessoas que ficaram presas em cima da montanha? Foi por causa desse... Eu não posso falar tudo que eu tenho vontade, senão eu sou preso! Ele faz as idiotices, ainda leva 36... 36 ou 32? 32 exemplares que pra mim não devia estar nem aqui a céu aberto, devia estar sendo estudado. E aí depois, quem paga é a gente. Porque quem que você acha que paga o dinheiro dos bombeiros, dos resgates? É a gente com o nosso imposto. E tipo, não aconteceu nada. Nada com ele. Nada. Hum, muito interessante. Só os irresponsáveis chegam no topo. Olha, aqui... Agora eu concordo. Agora eu vou ter que concordar. Realmente, aqui você tem um ponto. Aqui você tá certo no que você disse. Entre os cinco tops do Twitter. Agora é o seguinte, é um fato que aconteceu. Posso mudar, né? Logo depois dessa falha nesse motor, o helicóptero era monomotor. Monoturbina. Eu troquei, hoje eu vou no bimotor. No biturbina, no Augusta Granil. Fazer o quê? O povo pira com a cama de quem tem inteligência emocional. E eu tenho que curvar pra vagabundo que nunca voou de helicóptero e não tem nada. Fazer o quê, né? Quem é sem história fica louco com as histórias de aventura dos outros. Ai, mas se for pra ir pra cima da montanha pra pagar mico, pra você ter que ser resgatado pelo bombeiro, porque subiu e não sabe descer, eu prefiro ficar em casa mesmo. Não sei vocês, gente. Eu, na minha humilde opinião de sissimilde, eu prefiro ficar em casa. Não sei vocês. Seu nenhum cara queria cobrar o oi da cara, eu fui, estudei no YouTube, fui lá e fiz os móveis planejados da minha casa inteira. Ah, tá. Essa é a fica agora dos móveis planejados, gente. Antes era helicóptero, agora já mudou o tema. Eu mesmo fiz. E você não sabe. Um guarda-roupa levou 77 horas, eu fui erguer, descobri que o apartamento era fora do esquadro, a parede. Nossa, andando de helicóptero, a casa tudo doura, parecendo a casa dos três porquinhos. Vamos lá. Sobre essa história aqui, eu tenho algumas questões, tá? Um guarda-roupa... É um guarda-roupa não binário, tá? É muito importante ressaltar que não é guarda-roupa e não é guarda-roupa. É um guarda-roupa, tá? Respeita o gênero do closet. Por favor, pra começar daí. Você é um cara que anda de helicóptero, nem é monomotor, o seu helicóptero é bimotor. Um cara que anda de helicóptero, teve que aprender a fazer móvel no YouTube. Que pobreza. Mas eu não vou... Eu vou julgar assim porque é ele. Mas se não fosse ele, eu não iria julgar porque, gente, eu fui fazer o orçamento dos móveis planejados da minha casa, que eu nem comprei ainda, pra você ver o nível de emocionado e o valor, assim... Gente, é um carro de luxo. Assim, eu não sabia que guarda-roupa tava nesse valor. Nossa! Assim, eu sabia que ia ser caro. Óbvio que eu sabia que ia ser caro. Mas eu não sabia que ia ser, assim, quase impossível de se comprar. O apartamento era fora do esquadro, a parede. O Lourenço tinha um ano e pouco, eu acho. Eu erguei o guarda-roupa e ele olhando pra mim, assim... Novamente, você respeita o gênero do meu guarda-roupa, tá? Você respeita o meu guarda-roupa, tá? Eu peço respeito à minha família, ao meu MDF e às minhas Virgínia. Ele olhando pra mim, assim, ó. E eu falei, ou eu vou morrer, ou eu vou matar o guarda-roupa, ou eu vou derrubar esse prédio. Eu arranquei um pedaço da parede. Não encaixou. Nossa, ela é muito poderosa, né? Será que ele vai fazer isso mesmo? Caraca, ele é muito poderoso, né? Será que ela vai fazer isso? Ela é muito poderosa, né? Isso eu fui ganhando a sabedoria horizontal. Ah, tá. Aqui, agora, deixa eu ver se eu entendi. Além de você ter inteligência normal, tem inteligência pra cima, vertical, e inteligência pro lado. Tem inteligência horizontal. Ele vai criando termos, né? Ele vai criando, além de fixos, termos que ele tirou, não sei, de algum lugar que a gente não tá sabendo aqui. Pessoas do planeta Terra, ele deve ter visitado aliens e outras espécies, né? O que que eu fiz? Eu desmontei a lateral de cá, cortei, tive que fazer um enxerto, uma doideira, tá lá até hoje. Tudo isso que deve tá passando necessidade, né, gente? Uma pessoa tem que fazer o próprio guarda-roupa, tal qual aqueles indianos do YouTube que constroem uma casa com a mão. Coitado, vamos todo mundo fazer uma cesta básica. Na hora que eu encaixei aquilo, eu falei, não vale esse trabalho que deu. Eu tinha que ter pagado o cara. Peraí! Peraí! Todo esse trabalho, fazer um guarda-roupa não binário, toda uma lição de que, ai, tem inteligência horizontal, vertical, diagonal, pra não concluir no final que você foi burro. Ah, não, gente. Assim, não dá. Não tem condição, gente. Que que é isso? Se fosse pelo menos uma lição de vida que a gente tirasse uma coisa boa, né, pra gente, pra vida da gente. Ah, não! Então, pra fique do guarda-roupa, eu já acho um pouco mais, é... plausível, né? Porque, realmente, ele me passa esse perfil de uma pessoa que passaria um tempão fazendo guarda-roupa, o guarda-roupa ia ficar horrível, e no final ele ia se arrepender, ia ter tido vontade de chamar o cara. Mas ele não me passa, não me transparece, com todo respeito, uma pessoa que saberia fazer um guarda-roupa, né? Ele não me passa essa energia, essa vibe, tá? Então, pra essa fique, como é um pouco mais possível de ter sido acontecida, né? Sei lá, ele deve ter comprado um guarda-roupa na Casa dos Bahia, foi montar, e depois encheu um pouco a história. Eu já vou dar um 5 de 10, tá? Essa daqui, inclusive, é maravilhosa, tá? Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula. E comecei a chamar um monte de gente pra vir nadar comigo, pro meu cérebro falar, o doutor é professor de natação. Ah, entendo, já vi alguns. Entendo. Sabe o que acontece? Afoga, né? Afoga! É isso que acontece. Quando você não sabe nadar, você se passa por professor e ainda ensina a técnica toda errada. Desloca o músculo, você desloca um ciático, ó, uma pá aqui das costas, vai embora. É isso que acontece. Porque se você nada é errado, gente, é como se você estivesse fazendo exercício na academia errado. É um exercício. É isso que acontece quando você ensina a técnica toda errada pra um monte de gente. Ruim, tá ruim? Na minha primeira prova de triatlo, eu cheguei em quinto lugar no nada. Não tem explicação. Hã? Não tem mesmo, que você acabou de falar uma baboseira que eu nem consegui entender. Fala de novo pra ver se a gente conseguiu pelo menos a essência. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, cheguei em quinto lugar no nada. Ah, tá. É porque a dicção dele é muito ruim, a legenda não bate. É igual o guarda-roupa, né? Foi na prova dele de triatlo, não de teatro. É que... Enfim, uma coisa mais... Eu ia ser processado se eu falasse. Não tem explicação. Eu não sabia nadar. 15 dias antes dessa prova. Caraca. E seu amigo Naldo? Tá bem? Como que ele anda das pernas? Aqui também tem umas histórias, assim, mirabolantes que ele conta. Dediquei, me desbloquei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro. Fiz a água virar um comigo. Quebra tudo, Avatar, a lenda de Yang! Agora pronto. O Pablo Massa é o dominador de água. Dobrador, quer dizer. Gente, e sabe uma coisa? Ele não tá errado. Errado foi quem dei a alta pra ele do CAPS, tá? Ele fala uma baboseira como se ele estivesse falando uma coisa genial. Aí eu entendo um pouquinho de cérebro aqui. Olha que mamotagem. Além de coach, é o Percy Jackson. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha pra mim, eu sou você, você é eu. E eu falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Então teve um desbloqueio precoce desse negócio. Gente, talvez levou um ou dois anos pra entrar nisso. Eu fiz isso em 15 dias. Mas vou te falar, a coisa mais poderosa que eu fiz foi ir atrás dos melhores caras que nadam e entender pra que que serve a mão na água exatamente cada movimento, assim, cada micromovimento. Não era o cérebro, não tô entendendo mais. Primeiramente você, vamos lá, peguei até minha taça, botei aqui, ela colocada na minha mesa. Primeiro você desbloqueou o seu cérebro, você falou assim, cérebro, ai, ativar! Igual um Power Ranger, né, morfando. Você morfou dentro da água, você virou um Pokémon do tipo aquático. Agora você foi estudar a munheca do Gabriel Medina, que é isso? Eu não tô te entendendo. E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço e vendo exatamente como a mão faz. Nossa, supostamente muito burro. Porque na vida real você vai nadar só com o braço? Ai, nossa, desloqueei meu ombro. O que será que foi? Um bobão nadando assim. Porque não sabe como que nada é nada assim, ó. Gente, como é que pode? E ainda tem bo... Ainda tem público que acredita, sabe? Isso que é o que mais me deixa indignado. Tem gente pra ouvir as fanfics, as baboseiras, que ele fala. Inacreditável, inacreditável. Como faz exatamente... Aí depois eu corrigi essa mão, coloquei a outra mão, depois eu fiquei um dia pro pé, outro dia pro outro pé. Depois eu aprendi a colocar o bumbum pra cima. Hum... Entendi, gente. Ele aprendeu a nadar com o bumbum e aí... Andar com o bumbum é o melhor nado que tem, gente. É o nado ré. Ele é luxo. Nada em vocês também com a bunda, viu, gente? É importante nadar com os culos. Depois eu falei, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó. Meia boca aqui, ó. Tem que ter careta. Se não tiver careta, tá errado. Eu fui pegando os micromovimentos. Eu consegui adaptar, entrei no mar, cabum! Quinto lugar. Nossa, pra quem tem dinheiro, ele tá pobre demais, né? Não tem dinheiro pra comprar um guarda-roupa, não tem dinheiro pra chamar um professor de natação e tá andando de helicóptero. Pois bem, por que você não gastar um pouco menos com o helicóptero pra você conseguir guardar um pouco de dinheiro pra um professor? Porque você não vai precisar ficar um dia inteiro nadando assim, ó. Não é verdade? Geral, cheguei em terceiro. É, competindo com cinco pessoas e ele ficou em quinto lugar, gente. Como? Instalando progressivamente cada um dos movimentos. Mas a coisa mais poderosa que eu fiz em 15 dias não foi o outro treino, foi ensinar. A coisa mais poderosa que ele fez com 15 dias não foi o treino, foi nadar com a bunda. Ensinar o outro. Ai, meu pai amado. Pra fique da natação, eu já dou uma nota 4. Muito mal feita essa fique, viu? Muito mal acabada. Ruim. Chata, 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 chata. Nem pra me entreter um pouco, sabe? Porque pelo menos as do Rodrigo, apresentador, a gente passa um tempo, sabe? Ele vai falando umas coisas que a gente vai dando uma risada. Aqui eu não dei uma gagalhada. Não, não. Pablo Marçal relata como foi ficar 100 horas de jejum. Eu tô... Hoje eu completo 100 horas de jejum um só na água. Eu nunca me senti tão vivo e tão poderoso. Energeticamente. Eu tô com um cara de quinta sem comenda e de quinta? Tá. Assim, tá. Tá sim. Pior que tá. Tá com uma olheira que pela hora da morte, né? Mas foi assim, foi ele que perguntou. Não foi eu que falei, não. Tá? Ele pediu opinião, gente. Eu dei. Não tem como. E eu realinhando meu espírito, potencializando a minha alma. Aí alguém fala, e aí, você ficou quietinho? Eu tô treinando, moço, pedalando, correndo. Não parei nenhum dia. Logo, você percebe, o olho dele tá cheio a bicudo. Não deitei um minuto a mais pra falar assim, ai, passa essa dor, essa agonia. Eu tô amando esse negócio. Amando. E uma coisa que você não me vê fazendo muito é amando. Caralho. E meu cérebro fala assim, pra que você tá fazendo isso? Até o cérebro dele já tá avisando. Tá patético. Tá estranho. Tá esquisito. E ele continua. E o cérebro avisa. Você parar de perguntar esse tipo de coisa. Você ficar no seu lugar. Ele já chegou num nível de CAPS que ele discute com a própria cabeça. Tipo, é ele discutindo com ele mesmo. Porque, vamos parar pra pensar. Ele tá falando que tá discutindo com o cérebro, né? Que o cérebro dele tá falando uma coisa e ele tá falando outra. Mas é que não é que o cérebro é dele? Tipo, se você tá discutindo com você mesmo, isso não é sintoma de uma coisa mais grave, não? Que pode tá acontecendo? Falando sério. Ele chega e fala do cérebro dele na terceira pessoa. Sabe quem também falava assim na terceira pessoa? Aquela menina que tinha sete personalidades que passou no Fantástico. Ela também falava assim. Porque ele fala como se o cérebro fosse uma outra pessoa na cabeça dele, né? Tipo, não. A verdade é que é você. Dezoito? Ah, falei até errado. Dezoito personalidades. Meu Deus. Olha a descrição desse. Pablo Marçal falha ao tentar curar mulher cadeirante e justifica dizendo que se ela andasse ele tava ferrado. Oi? Ah, bem que eu sabia que tava uma vibe universal mesmo. Senhora, esse é problema seu. Fala assim, eu aceito a cura. Fala assim, as minhas pernas ganham forças. Ganham forças. O meu corpo começa a desatrofiar. Começa a desatrofiar. E eu me sinto amada da ponta dos meus pés até a minha cabeça. até a minha cabeça. E eu não dependo se eu cair. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu quero as minhas pernas reestruturadas. Eu quero as minhas pernas. Reestruturadas. E nós em unidade. Em unidade. Nós queremos. Nós queremos. Que eu vou levantar e andar. Que eu vou levantar e andar. Eu nunca mais vou parar. Nunca mais vou parar. E a minha vida. É a minha vida. É um testemunho. É um testemunho. Agradável. Ai gente. Isso aqui é tão sujo. Tão nojento. Tipo. A mulher tá chorando. Sabe? Uma pessoa que já tem que quebrar várias barreiras da acessibilidade. E ainda vem com essa vibe estranha de querer curar. Vamos lá. Já é nojento. Uma pessoa pegar um ator. Colocar em cima de uma cadeira de rodas. E fingir que curou essa pessoa. Só que eu acho que consegue ser ainda pior uma pessoa pegar alguém que realmente vive com a deficiência. E dá esperança de que ele vai conseguir curar essa pessoa. Curar, né? Tem algumas aspas. A mulher chorando, sabe? Isso é uma coisa que não se faz, gente. Não dá nem pra achar a graça desse vídeo. O senhor. Adiante, o senhor. Respira fundo. Abre o sorriso. O que você quer fazer? Eu creio. Vamos? Eu quero. Só vai. O senhor é com você. Levanta. Calma. Meu Deus. Que situação louca, né? Coloca o seu pé no chão e dá a mão. E a pessoa não tem controle sobre a sua própria... Olha pra mim. Meu Deus. Todas as coisas são feitas... Ah, tá. Gente, perdão pela voz aqui. É porque aparentemente era o react de outra pessoa que a minha equipe pegou. Eu não sabia. Desculpa. Relaxa. Vai. Levanta. Não é possível, não. Não é possível, não. Levanta. Força agora nesses nervos. Em nome de Jesus. Abre os olhos. Não passa pra você pegar na mão dele, vai. Meus olhos, eles não podem crer no que eu tô vendo. Meu cérebro, ele começa a me comunicar sinais do infarto fulminante que me aguarda. Não é possível. 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 Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. O que você tá sentindo? Ela, eu não sei, mas eu tô sentindo agonia. Eu tô sentindo um mix de sentimentos. Nenhum deles é bom. Tô sentindo várias coisas horríveis. Todas ao mesmo tempo simultâneo. Vontade de dar o passo. Vontade. Ai. É tão cruel você dar esperança, sabe? Tipo, você mexer com uma coisa tão sensível pra pessoa. A troco de quê? Isso é complexo. Ser de Messias não é possível. Totalmente. Totalmente. Nem sei o que é, mas tem cara de que realmente é. Você não tem a pessoa. Ah, solta. E a mulher gritando atrás. Você nasceu pra andar. Três, dois, um, um. Força desse joelho. Obrigado porque você anda. Obrigado que você anda. Ele perde o seu velho. Obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Força. O senhor não é capaz de fazer. Eu te agradeço. Puxa a cadeira. Nossa, tá me dando um portueja, gente. Nossa, é uma das piores sensibilidades. Ah! Ah! Ai! Cara, eu fiquei com vergonha dela não levantar mais. Se a pessoa levanta, vocês iam acabar comigo pro resto da vida. É bizarro. E é um bagulho que, além de ser coach, ainda é pastor e aí tenta curar as pessoas. Ai, é uma situação... Olha, eu realmente não sei o que dizer. De verdade mesmo, eu não sei o que dizer. Aí, ô, curandeiro! Ah, beleza. Ela tinha, assim, tinha 16 mil pagantes lá dentro e tinha 55 mil pessoas online. Naquela... 16 mil pessoas pagaram pra ver esse cara. 16 mil pessoas. Não entra na minha cabeça isso. Cara, não entra de forma alguma na minha cabeça que a gente chegou num nível de sociedade onde as pessoas estão tão desesperadas que elas recorrem a esse tipo de pessoa. A nota pra esse daqui não consigo colocar em números. Isso aqui é a nota de repúdio. Não tem nada no mundo. Não tem um número inventado pelo ser humano pra eu dar pra isso aqui. Não tem. Não tem. Ainda não inventaram. Ainda não inventaram.